Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os lameiros são prados característicos desta área protegida? Os lameiros são prados naturais e permanentes, ou seja, duram todo o ano e que são utilizados na produção de feno e para o pastoreio de gado bovino. Os lameiros têm uma grande variedade de flora e fauna, por isso a sua preservação é tão importante. Num solameiro podemos encontrar mais de 40 espécies de plantas. Este tipo de ecossistema é característico das Terras Altas do Norte de Portugal. E tu, sabias o que eram lameiros? Adi achar, tu Pesco de jus. Ficu fez? O que é isso? Obrigado.